O Carlos pergunta, a Infraco, sob a gestão do BTG, pode prestar serviço de internet fibra ótica para outra empresa, por preços inferiores aos cobrados? Vamos lá, a Infraco, por definição, ou a Vital agora, vamos aproveitar e já divulgar a marca nova, ela tem que ser uma atacadista, então ela não pode atuar nem no mercado de varejo, ela não pode, por exemplo, ser uma competidora da Oi Fibra, nem no mercado corporativo, então ela não pode ser uma competidora, por exemplo, da Oi Soluções. Ela pode, sim, prestar serviço para outras companhias de telecomunicações, sim, claro, vivo, ISPs locais, etc., e o que a gente tem, e eu não vou entrar em detalhes do contrato, porque obviamente o contrato é confidencial, mas o que a gente buscou no nosso relacionamento com a Vital foi não garantir nenhum tipo de privilégio, quer dizer, a Oi não tem um privilégio no relacionamento com a Vital, o que existe é uma isonomia, então, claramente, a gente tem uma vantagem pelo volume, a gente já nasce sendo o maior cliente da Vital disparado, né, à medida que outros clientes também forem ganhando escala com esse fornecedor, né, com a Vital, com essa rede neutra, eles também terão acesso às mesmas condições econômicas que a Oi, como cliente. Então, é isso, né, você premiar, existe um esquema de premiação daqueles clientes que trazem para a companhia um maior volume, como é normal em qualquer relação comercial, mas não é uma exclusividade da Oi, não é um privilégio da Oi, é uma relação comercial que pode se estender a outras clientes da Vital na medida em que elas também vão ganhando a mesma escala. Abertura Abertura Obrigado.